E nós fomos acompanhar hoje como é que estão as academias, salões de beleza que vão retornando aos trabalhos após oito semanas na fase vermelha, na mais restritiva do Plano São Paulo. E sem dúvida alguma, as academias, os profissionais de salões de beleza foram os mais afetados, porque mesmo quando o Ribeirão Preto esteve na fase laranja, que durou pouco, esses estabelecimentos não podiam abrir. Então como é que estão, né, esses profissionais, como é que está a rotina, como é que eles estão se adequando, porque agora, gente, é trabalhar. Vamos acompanhar. Com a mudança de Ribeirão Preto para a fase amarela do Plano São Paulo, os salões de beleza e as academias finalmente puderam abrir as portas. Depois de mais de dois meses fechados, os proprietários desses estabelecimentos precisaram se preparar para voltarem a funcionar. Nessa academia, os proprietários colocaram tapete higiênico na entrada, sinalização de distanciamento no chão, aumentaram a ventilação e quem entra precisa medir a temperatura e usar máscara. O mais relevante que a gente tem hoje é a limitação de alunos dentro de um mesmo horário, então ficou limitado a 30% dos alunos. E viemos fazendo uma série de adequações de higienização no sentido de aplicação de álcool em gel, higienização de tapete, higienização de ambiente, aumento de carga horária da equipe de limpeza que trabalha na academia, sinalização dos equipamentos, tudo nesse sentido. As academias agora podem abrir por 8 horas de segunda a sábado. O período em que elas ficam com as portas abertas depende da escolha de cada proprietário. Nessa aqui, o funcionamento vai das 6 até as 10 da manhã e depois, das 5 da tarde até as 9 da noite. Esse horário precisa estar afixado na porta da academia. O prejuízo acaba não sendo só financeiro para nós e para os clientes, muita gente fica insatisfeita, tem a necessidade de voltar, tem a ansiedade de voltar à rotina como era antes. A gente acredita e espera que isso dure o mínimo de tempo possível. Então, a cada tempo a gente vai fazendo adequação, logo, logo a gente volta à normalidade com todas as aulas de ginástica, todo o horário funcionando, que a gente consiga ampliar e atender cada vez mais alunos, mais pessoas, estimulando a prática de atividade física, que é saúde e é importante para todo mundo. Nessa nova fase, os salões de beleza também precisaram se readaptar. Agora, eles podem funcionar 8 horas por dia e receber 40% do número de clientes que cabem no salão. O Fernando é cabeleireiro e proprietário de um salão. Para retomar as atividades, ele distanciou as cadeiras do salão, distribuiu proteção em acrílico para as funcionárias e colocou o álcool em gel e um aviso que o uso de máscara é obrigatório logo na entrada. Nós somos uma equipe hoje de 25 funcionários, hoje, no atual momento, nós estamos trabalhando só em 10, e nós estamos tendo que encaixar porque nós estamos trabalhando com horário reduzido também. Então, nós estamos atendendo, no máximo, 2 clientes por período. O Fernando conta que o período em que o salão ficou fechado teve muita procura das clientes. Agora, ele está precisando organizar bem a agenda para atender todo mundo dentro das novas regras. Nossa expectativa está bem grande, porque você vê, a gente atendia em média, cada profissional, uma média de 10 clientes por dia. Hoje, a gente está atendendo, no máximo, 4, cada profissional. Então, nós estamos bem, assim, querendo que normalize, né? Mas sempre com segurança. Sempre com segurança. Um beijo para o Fernando e para todos esses profissionais. É o desejo de todos nós, né, Fer, que tudo se normalize, porque a gente sabe ainda que vai um bom tempinho aí para as coisas se normalizarem mesmo. Esse normal que a gente fala, né, aquele antigo normal, quanto será que nós vamos deixar, por exemplo, de usar máscara? Como nós vamos deixar? Qual vai ser o período em que nós vamos deixar o álcool em gel de lado? Essa é uma grande questão e uma discussão muito ampla, porque a gente fala muito em vacina, em vacina, mas esses protocolos, especialistas dizem que por muito tempo nós vamos ter que conviver. A China, por exemplo, antigamente a gente achava estranho, né, via filme ou via reportagem da China, o pessoal tudo andando com máscara. Ai, povo louco, para que eu usar de máscara, né? Eles eram certos. Tem gente que diz, nunca mais vou abandonar uma máscara na minha vida. Enfim, gente, é isso daí com segurança, com seriedade, com responsabilidade. Tantos profissionais que estão se organizando pelas exigências para voltar a funcionar como nós, como clientes, como cidadãos, respeitando aí o que nós falamos. Ontem o prefeito Duarte Nogueira, inclusive, deu uma coletiva falando muito sobre isso. E é o mesmo discurso de todos os profissionais e de todas as autoridades. Se não respeitar, estamos na fase onde gostaríamos de estar nesse momento que é a amarela, né? Então, já estamos na fase. Depende agora do comportamento da gente, porque se tiver aí um colapso na área da saúde, no número de casos, vamos ter que regredir. Aí é pior, judia mais. Principalmente o setor econômico do comércio como um todo.